Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os tarados dos animes, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Brock de Pokémon, diferente de muitos dessa lista, o Brock é até bem contido pra dizer o mínimo, porque ele só apenas dá em cima de qualquer mulher, fica todo empolgado vendo o sexo oposto, tenta namorar, tenta beijar, mas ele não faz nada além disso. Curse Web de Full Metal Panic, eu imagino que a maioria não conhece esse anime, mas o Curse Web realmente é um daqueles típicos tarados dos animes, é um personagem que sangra pelo nariz, que tenta pegar mulheres, apalpar as mesmas, forçar coisas indesejadas, e em um episódio específico ele tenta invadir o lado feminino das águas termais, que é considerado uma missão suicida, porque, bem, tem várias armadilhas e pessoas preparadas para abater qualquer um que tente driblar a separação das águas termais. Mirok de Nuiash, além de comprar aquele básico de apalpar a bunda, tocar em peito, ele também faz umas propostas bem decentes pra mulheres, perguntando se elas querem ter um filho com ele, pois é dito que o filho dele com alguma mulher gerará uma criança capaz de salvar o planeta. Simba de Mag, além de se oferecer demais pras mulheres, ele costuma ficar pelado e não tem problema nenhum em ficar pelado, especialmente na frente de mulheres, e como esquecer aquela cena lendária em que o Aladdin tenta entrar no corpo de uma mulher e ele fala, Aladdin, isso sim é magia. Bisque de Hunter x Hunter, talvez a única mulher dessa lista, mas ela também é uma personagem tarada, porque ao começar que ela vive revistas de homens musculosos, e quando ela viu o Hisoka peladão, ela ficou doida e ficou babando por ele, e deu um fora quando ele colocou uma toalha. Mineta, tipo, Kuno Hero Academy ou My Hero Academy, outro personagem extremamente tarado que tenta usar seus poderes para ficar agarradinho nas meninas, fica tocando nelas, e eu também não posso negar que o nome Mineta fica lembrando outra palavra só que no nosso idioma, não é mesmo? Também vale citar a Toga, que também parece ter certos elementos de tarada, principalmente em cima do Midoriya. Con de Bleach, esse aí soube tirar leite de pedra, porque ele poderia ficar choroso porque ficou preso no corpo de um bichinho de pelúcia, mas ele viu o lado positivo, porque as meninas adoram abraçar bichos de pelúcia, e ele se aproveita disso para ficar coladinho no abraço, e também ele poderia se aproveitar delas trocando de roupas sem perceber que o bichinho tá vivo. Sanji de One Piece, ele não é o único personagem tarado do anime, mas com certeza é o mais famoso, porque ele não pode ver uma personagem feminina que ele fica doidão, começa a sangrar pelo nariz, e ele simplesmente já sangrou tantas vezes pelo nariz que precisou até meio de transfusão de sangue. Meliodas na nossa Tazai, ou 7 Pecados Capitais, outro personagem extremamente tarado, principalmente na primeira temporada, com o qual ela palcoava a Elizabeth nos seios, botava a cara nas partes dela, olhava embaixo da saia, e tinha até momentos que ele tinha que ser amarrado, enquanto dormia para não atacar a Elizabeth. Jirai é de Naruto, outro clássico quando se fala de personagens tarados, porque ele é aquele típico mestre tarado que adora ver mulheres peladas, fica escondido para ficar vendo mulher tomando banho, ele sangra pelo nariz, inclusive ele até escreve livros eróticos. Mestre Kami de Dragon Ball, se não é o Jirai que você pensa quando se fala de personagens tarados, com certeza é o Mestre Kami, porque é outro personagem extremamente tarado que sangra pelo nariz, toda vez que vê uma mulher, ele fica vendo revista de mulher pelada, fica tentando apalpar as meninas, e fica falando e fazendo propostas indecentes para essas personagens. Também vale citar o velho Kaiô, que também é extremamente tarado, Raposai de Rami Meio, é um personagem completamente esquecido quando se fala de personagens tarados, e se juntasse todo mundo dessa lista e quem mais eu tenha esquecido, ele simplesmente não chegou aos pés do Raposai. Pois além de ficar fazendo propostas indecentes, tocando nas mulheres, querendo ficar coladinho nelas, sangrar pelo nariz, roubar roupas íntimas, ele chega a um ponto até mesmo de passar mal se ele não tocar numa mulher. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, de ativar o like caso gostem, dos meus visitantes.